Música Holly Wars é um jogo programado e publicado e distribuído pela Taito Pelo Family Computer Disk System em 1989 Sendo totalmente refeito em 1991 para o Sega Game Gear Chegou ao mercado europeu em março de 1992 Na forma de uma sequência de um fliperama chamado Halley Comet Tornando um jogo de rolagem vertical muito divertido e é um old school chumamp Este shooter da Taito é definitivamente um dos melhores para o Game Gear da década de 90 Embora um tanto simplista em recursos visuais, mecânicas centrais O nível de design aqui é realmente brilhante E a ação quente e pesada Constante juntamente com algumas batalhas Verdadeiramente impressionante E torna um título que vale a pena voltar a jogar cada vez mais e outra vez Holly Wars é um dos típicos shooters nos quais temos que gerenciar uma nave Que deve viajar para cima enquanto destruímos as naves inimigas que normalmente vem do topo da tela Para enfrentar o nível final de cada nível Ao chefe da respectiva fase que terá padrões diferentes de outros chefes que encontramos ao longo do jogo E é claro que temos armas diferentes que podemos coletar ao longo do caminho de inúmeros power-ups Que aumentarão nosso poder de tiro Graficamente você não pode dizer que é o melhor do gênero Mesmo no Game Gear Mas isso não significa que os gráficos sejam ruins Porque os sprites da nossa nave e dos inimigos são bem feitos e variados E há chefes finais bastante originais de tamanhos generosos Além disso os cenários são bastante diversificados e detalhados Por outro lado as melodias que nos acompanham no jogo são muito boas no Game Gear E elas somam muito bem enquanto os outros efeitos sonoros são variados e também muito bem executados A jogabilidade também é muito notável e divertida O controle que temos da navinha é o mais simples Com fáceis comandos de executar O movimento rápido e preciso da nave É uma ótima resposta Por outro lado o jogo possui um número bastante alto de fases E uma dificuldade bastante progressiva e totalmente ajustada Embora tenha momentos complicados Com todos esses recursos temos um jogo por muito tempo Entre os itens que podemos usar Estas armas, os power-ups já são comprometidos E bem algumas navinhas reservas que podemos usar para lançar nos inimigos Em sua concepção fase a fase o que realmente coloca Halley Wars por cima dos outros jogos E distingue os outros shumups no Game Gear Com infraestrutura mortal e comum Isso significa que muitas vezes você tem que fazer batalha Em lugares fechados, em espaços extremamente apertados E se esquivando do fogo inimigo Evitando os meteoros e os esmagamentos Você também tem que procurar os meteoros e explodi-los Também, se você é um fã de jogos de arcade clássico Você vai adorar Halley Wars Ou veja que o Game Gear fez com apenas 128k E sua jogabilidade incrível e tão fina Qualquer outro shunup Em resumo, é um ótimo shooter para o Game Gear É um clássico que é muito divertido e viciante E também não é muito difícil em cooperação com os outros É claro, mas também não é caminhada fácil Com a qual todos podem brincar Totalmente recomendado Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Que ajuda muito Valeu, falou Fique com Deus Até a próxima Fui! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus